E aí Nova Iorque? Estamos na Califórnia e hoje começa oficialmente nossa viagem de motorhome. E nesse vídeo a gente vai explicar como é a nossa casinha por dentro. Vamos lá? A gente está num parque nacional chamado Castake Lake, que fica muito perto de Santa Clarita e a uma hora de Los Angeles. A gente deu uma paradinha aqui pra mostrar como é o nosso motorhome, mostrar as primeiras impressões. A gente pegou ontem o carro, mas já era noite, não dava pra filmar, a gente já passou no Walmart, já fez as primeiras compras, a gente vai mostrar o motorhome já pronto. Nosso motorhome é um C25 da Cruise America, que a gente alugou na Motorhome Trips, que é uma empresa especializada em motorhomes pra brasileiros. O link está na descrição pra você saber mais, eles já ajudaram muito a gente nessa viagem, que é nossa primeira vez, é uma experiência muito, muito interessante. A gente vai começar mostrando o motorhome, ele é bem grande e a gente começa essa conexão, essa conexão é de água. Então quando a gente para num lugar que tem estrutura, ou num camp, por exemplo, você coloca a mangueira aqui e essa mangueira leva água pra dentro do motorhome. Então dá pra tomar banho, dá pra escovar os dentes, dá pra lavar a louça, dá pra fazer tudo lá dentro, sem usar a água, o reservatório de água que tem aqui. Aqui é a gasolina. A gasolina é uma gasolina comum, o tanque é muito grande. Um tanque completo, você vai gastar ali na Califórnia, que é bem caro, a gasolina, que é um dos mais caros dos Estados Unidos, gastou 220 dólares pra encher o tanque. Então vamos continuar. Aqui, conexão de energia, isso é muito importante. Essa conexão, quando a gente chega num camping, a gente vai, coloca essa conexão de energia no camping e a gente não usa o gerador e não usa a bateria do carro. Esse daqui é o propano, esse gás que faz a água ficar quente, pra você tomar banho, porque a gente tem chuveiro aí, também tem água quente pra você lavar a louça e tudo mais. Aqui a gente tem o bagageiro. Olha o tamanho desse bagageiro, pessoal. Esse daqui cabem umas quatro, cinco malas, tranquilamente. Esse motorhome é ideal pra quatro pessoas, porque ele tem uma cama de casal, uma cama em cima e uma sofá cama, vamos dizer assim, uma mesinha que vira cama. Então pra quatro pessoas, então ele cabe mala pras quatro pessoas tranquilamente aqui. Tá vendo esse super cano aqui? Ele é o do esgoto, tanto do banheiro quanto a água suja. Você vai conectar no camping e aí você vai puxar, tem dois caninhos, esse daqui é da água do banheiro. Quando você puxa, automaticamente o esgoto já vai direto lá pro camping. Quando você puxa esse daqui, é água. Água geral, água de banho, água que você usou pra lavar a louça. E essa água, ela também limpa o cano. Antes de entrar, tinha esquecido isso, isso daqui é o tanque de água. Aqui que fica o reservatório de água que a gente usa pra tudo, quando o motorhome está parado e sem acesso à água. Então aqui a gente enche, qualquer lugar que a gente para a gente enche com a mangueira e assim a gente tem água pra fazer tudo. Mas vamos entrar lá agora. A gente vai entrar agora no motorhome, deixa eu tirar o tênis. Toma muito cuidado pra não sujar, né? Porque é nossa casa, fica 13 dias aqui. Toma muito cuidado pra não sujar. E olha que legal, eu vou abrir aqui pra não entrar bicho. Vou bater a porta lá e aqui eu fecho, ó. Fica entrando um arzinho, tá vendo? E eu não preciso me preocupar com bichos, porque a gente está num parque nacional. Vai ter pneu longo, vai ter bicho, então tomar todos esses cuidados pra você isolar o seu motorhome. É a sua casa. Vamos pensar assim, esse carro é muito grande. A gente, como eu falei, tá numa E350 da Ford, um carro novinho, tá com 5 mil milhas. O carro não tem o que falar. Aqui em cima é aquela cama que eu falei adicional. Cabe uma pessoa aqui tranquilamente, você puxa esse colchão, aqui vira uma cama confortável pra uma pessoa. A gente colocou as malas aqui, porque a gente tá tirando as roupas e tal, a gente parou no parque agora pra descansar. Aqui é um sofá-cama, é um sofá-mesa, mais ou menos isso. Porque você tira essa mesa, tira toda essa estrutura e aqui vira uma cama também. Uma pessoa dorme aqui tranquilamente. Como o nosso motorhome é um C25, um C30 geralmente tem uma camona aqui também. O nosso tem um sofazinho. Percebe-se isso, ó. Todo motorhome tem cinto de segurança. Por quê? Quando você tá em deslocamento, na estrada, todas as pessoas têm que estar com um cinto de segurança. É lei. Então, todo mundo no sofazinho, cinto de segurança, tem que desfazer a cama e as pessoas irem sentadas. Mas vamos continuar. Tem muitas tomadas também, a gente carrega o celular, a gente carrega tudo nas tomadas. Essas tomadas, quando tá parado, elas gastam eletricidade do camping. Mas quando a gente tá parado aqui, a gente tem esse controle. Isso daqui é muito importante. O motorhome tem um gerador. A gente pode desligar esse gerador pra ligar o ar-condicionado, pra ligar as outras coisas que estão aqui quando a gente tá parado e sem acesso à energia elétrica. O gerador a gente paga a parte. Geralmente é 3,50 horas, alguma coisa assim. Mas agora a gente não tá usando. A gente tá no parque, a gente não tá precisando do ar-condicionado. Aqui tem água quente. A gente liga aqui, ó, pra ter água quente. Vou deixar desligado pra não gastar. E aqui eu controlo tudo. Mostra aqui, vossa consciência. Bateria tá completa. Aqui, água completa. Aqui é o banheiro. E aqui é água suja. Tá vazio, tá vendo? Então a gente tá com o motorhome perfeito, pronto pra viajar. Aqui fogão, 3 boquinhas. Dá pra você cozinhar tranquilamente. A gente já cozinhou ontem. Uma pia bem grande. O motorhome é bem confortável. A gente tem a geladeira aqui. A gente já fez as compras no Walmart. O Walmart, ele é muito amigável pra quem tem motorhome. O estacionamento é grande. Você consegue parar lá por um tempo. Não pode mais pernoitar no Walmart. Muitos Walmart hoje em dia não são mais 24 horas aqui nos Estados Unidos. Então eles não deixam mais pernoitar. Não sei se é nos Estados Unidos inteiro. Mas aqui na Califórnia eles não deixam. Então a gente comprou no Walmart. A gente também aqui tem um freezer. Armários. Tem muitos armários que a gente coloca as roupas. Aqui, ó. Os armários, tá vendo? A gente vai colocando as roupas. Deixa tudo organizadinho aqui. Isso daqui é o aquecedor do motorhome. Porque a gente vai pra lugares frios também. Eu gosto de bermuda e camiseta. Mas quando a gente for mais pra cima nos parques nacionais, vai ter lugar que vai estar frio. A gente viu temperaturas que tá 5 graus, 8 graus. Mas vamos continuar aqui. Tem aqui uma pia, tá? Uma pia de banheiro. E claro, o banheiro. Esse motorhome tem o banheiro junto com o chuveiro. Mostra lá a voz de consciência. Tem um banheirinho simples. Tá vendo? Um banheirinho bem simples. E um chuveiro muito bom. Tem ali um sistema de circulação de ar também. E agora mostra aqui, ó. A nossa cama. A cama. Uma cama de casal com armários em cima. O motorhome é bem novo. A cama tá muito, muito boa. Micro-ondas também. Um exaustor. Pra você cozinhar e não ficar cheiro aqui dentro. E esse daqui é um C25 da Cruise America. É um motorhome bem grande. Bem confortável pra duas pessoas. Olha onde eu tô. Onde a voz da consciência tá. Bem confortável. Mesa pra trabalho. Com muitas tomadinhas aqui, ó. Luz interna, tá vendo? Pra você trabalhar a qualquer hora. Tem esses armários aqui em cima, ó. Que a gente já tem umas tranqueiras que a gente comprou. A gente gastou no Walmart. E esse motorhome, ele não vem com nada de utensílios. Isso é muito importante falar. Ele não vem com, por exemplo, talheres, pratos. Não vem com nada. Você pode alugar na própria Cruise America. Mas você também tem a opção de comprar a parte. Por exemplo, a gente comprou a parte porque a gente mora aqui. Então a gente pode comprar. A gente comprou, por exemplo, um edredom bom. Que a gente pode usar lá na nossa casa em Nova Iorque. Então a gente comprou um melhor. Mas você pode ir no Walmart e comprar um bem simples. Depois você pode doar pra alguém. Se você quiser gastar menos, você pode ir no Walmart e comprar os utensílios. Eu tinha esquecido uma coisa. No kit, também vem panelas. A gente comprou essas panelas no Walmart. É um kit completo de panelas. Panelas boas pagamos 25 dólares. Então você, como eu falei, faz os cálculos. No kit, vem panela. Vem também um edredom. Vem a coxa. Vem tudo. Vem fronha. Vem travesseiro. Vem toalha de banho também. Mas como eu falei, a gente optou pelo Walmart. Você pode optar o que é melhor pra você. Faz uma cotação lá. Por exemplo, no kit não vem cafeteira. A gente comprou no Walmart. Pagou 12 dólares nessa cafeteira. Muito barato. Talvez a gente leve pra casa. E assim você vai fazendo os cálculos. Música Mas agora vamos lá fora que a gente vai continuar essa conversa. Agora outra dica importante. Muita gente pergunta como funciona dirigir esse caminhão aqui nos Estados Unidos. Você não precisa de carteira especial. A sua CNH do Brasil ou a sua carteira de habilitação de Portugal, por exemplo, se você mora em Portugal. Funciona aqui nos Estados Unidos por 6 meses pra brasileiros e 3 meses pra portugueses. Que é o tempo do seu visto. Com isso você pode dirigir um motorhome desse tamanho até um C30, que é aquele maior que eu falei. E não precisa de nada especial. O que a empresa te dá é um pequeno briefing explicando como funciona o motorhome. Tem vídeos também deles explicando como você dirige. Você não precisa correr. Até porque se você correr muito, você gasta mais e é um carro pesado. Se tiver uma freada de emergência, qualquer coisa assim. Então tem toda essa segurança. Quando você freia muito rápido, as coisas podem mexer lá dentro. Deixa tudo preso dentro do carro. Porque assim você não vai ter movimentação. Quebrar coisas dentro da geladeira e tudo mais. Esses são alguns cuidados que você pode ter na direção. A gente fez o nosso seguro do carro. Então se tiver alguma batida, algum arranhão, qualquer coisa, a gente está tudo coberto. Outra coisa importante. Seguro viagem. A gente está dentro dos Estados Unidos, mas a gente fez seguro viagem sim. Porque o seguro viagem vai proteger você não somente com um acidente de carro ou alguma intercorrência de saúde que você tiver. Quando você está viajando, ele cobre qualquer coisa. Desde o aeroporto até mesmo durante a sua viagem. Alguma emergência que você tiver. É muito importante fazer um seguro viagem. Vou deixar o link aqui na descrição da Vaide Promo. E você não precisa ter uma viagem marcada agora. Se você vai viajar aqui seis meses, oito meses, já faça uma cotação. Eles têm as melhores seguradoras. E o seguro viagem, apesar de não obrigatório nos Estados Unidos, vale muito a pena. Porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a saúde é muito cara. Agora uma outra dica importante. A gente está num parque nacional. Esses parques têm toda a estrutura. Olha aqui, tem mesa, tá vendo? Churrasqueirinha, se você quiser comprar no Walmart, alguma coisa. Tem ali aluguel de barquinhos, tá vendo? Você pode andar de pedalinho, barquinho, caiaque. Nem todos os parques têm isso. Mas esse daqui que a gente está, tem. E você pode ver todos os lugares para ficar. Inclusive os campings pagos, os de graça. Tem muitos campings de graça que você pode passar a noite. Não vai ter aquela estrutura de esgoto muitas vezes, eletricidade. Mas você pode passar a noite de graça. Aí você fica mesclando uma noite grátis, uma noite paga. E assim você economiza na sua viagem. Esse aplicativo, ele fala todos os campings próximos e os arredores. Olha aqui, ele fala quais são pagos ou não. A gente ficou ontem nesse daqui, Valencia Travel. Foi a nossa primeira noite. A gente não conseguiu mostrar para vocês, já era muito tarde. Mas a gente vai mostrar os próximos também. Ele mostra fotos, ele fala o valor. Olha aqui, 52, 80 dólares. Tem avaliações de outros viajantes. Esses aplicativos de viajantes ajudam muito mesmo. Aqui a gente está no meio de um parque nacional. Não tem Wi-Fi. Mas a gente não vive sem internet. A gente, por exemplo, precisa gravar esse vídeo no YouTube e editar para vocês. Subir esse vídeo. E a gente precisa de internet. A gente está usando o chip da America Chip. Aqui eu estou no Instagram do Dicas Nova Iorque. Está vendo? Esse chip da America Chip é da T-Mobile. Uma das principais operadoras aqui nos Estados Unidos. E você compra no Brasil. Você pode comprar a opção eSIM, que é o chip virtual. Que você não precisa do chip físico. Você só instala o chip virtual nesses iPhones mais novos. Samsung os mais novos também funciona. Ou você compra o chip físico e recebe na sua casa antes da viagem. Que é o chip só ativado no dia do seu embarque que você coloca na hora da compra. Então pode comprar com antecedência e aproveitar o nosso cupom DICAS25 com 25% desconto no chip. Com esse cupom fica mais barato comprar o chip, receber no Brasil e já chegar aqui nos Estados Unidos. Com um chip de dados habilitado que funciona em qualquer estado dos Estados Unidos. Do que comprar na loja da T-Mobile aqui. Olha que descontão. Hoje eu falei bastante, né? O vídeo está bem diferente. Por quê? A gente está muito feliz. Nós não somos especialistas em motorhome, nesse tipo de viagem. Mas era um sonho para a gente. Meu e da voz da consciência. A gente queria muito fazer essa viagem. A gente só passou as nossas impressões. Vamos errar, vamos acertar. A gente está errando e acertando bastante coisa. Mas é uma viagem, é um aprendizado. A gente queria também agradecer vocês que estão apoiando essa viagem desde o começo que a gente falou nas lives, nas primeiras lives. E os nossos parceiros que fizeram essa viagem acontecer. A Motorhome Trips com toda a especialidade deles em ajudar no roteiro. E também escolher o melhor motorhome para a gente. A Columbia que veste a gente aqui dos pés da cabeça. Eu e a voz da consciência estamos vestidos de Columbia dos pés da cabeça. Por quê? É roupa para o ar livre e também para o frio. Agradecer também a Vaide Promo com o Seguro Viagem. Que fez o Seguro Viagem e vai ter todas as coberturas em caso de qualquer perrengue que acontecer nessa viagem. E também a America Chip que deu esse descontão de 25% no chip de viagem. Para você comprar e receber no Brasil. E também vai ajudar muito para a gente fazer as nossas lives. E aí o que vocês acharam desse nosso primeiro vídeo aqui na Califórnia? Como eu falei, são só as primeiras impressões. Vem muita coisa legal por aí. Como a gente está sem roteiro, a gente nem vai dar nenhum spoiler. Porque a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que vai ser muito legal. Nossos amigos também estão bem empolgados. A gente vai apresentar eles nos próximos vídeos. Vai ser muito legal. Vai ser uma viagem em família, né? Com os amigos, em família. Agora vamos continuar, Ivas da Consciência. Vamos conhecer esse lago aqui e fazer um mini hiking. E você não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima dica!